O vulcão Cumbre Vieja, pois é, ele mesmo, ainda está a mais de mil graus celsius, após quase seis meses de término da erupção. Pois é, e o que está acontecendo? É isso que nós vamos falar aqui e eu vou mostrar para vocês justamente esse vídeo aqui, que vai mostrar o vulcão a mais de mil graus celsius. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, vem comigo que eu vou lhe contar. Mas antes, se inscreva aí no canal e largue o dedo no like. Bom, a gente sabe muito bem que o vulcão Cumbre Vieja causou aquele pânico geral com muita gente falando bobagem. Vai ter tsunami, vai ter tsunami, vai ter tsunami, né? Então, foi aquele vulcão que ficou conhecido como vai ter tsunami. Até hoje, né, estou esperando até tsunami, né? E esses caras, só abrindo um adendo, esses caras que falaram que ia ter tsunami, não pediram desculpa para ninguém, né? Não pediram desculpa por colocar medo. Pois é, então não acredite nesses pilantras. Bom, agora com isso, né, essa erupção local do Cumbre Vieja. Então, nessa cratera aí que está parte, né, parte lá do Cumbre, parte da boca, né, do vulcão, vamos botar assim entre aspas. Uma pessoa filmou lá dentro e viu isso aí, ó. A rocha incandescente ainda e a medição deu mais de mil graus celsius. E isso é normal? Isso não é normal? Isso é um sinal que o vulcão está entrando em erupção novamente? Então, isso é extremamente normal acontecer, principalmente após uma erupção. Ah, mas seis meses é muito tempo. Seis meses não é nada, né, perto do tempo de vulcão, perto da natureza. Seis meses é nenhum cochilo. Então, pelo tipo de rochas, né, locais e pela erupção, né, e pela cor avermelhada, né, do espectro de emissão que nós estamos vendo aí, isso acontece, né, com essas rochas que estão a mais de mil graus celsius. E isso pode durar por anos, né, por mais meses, por anos e por décadas. E mesmo que não haja intrusão de magma no cone vulcânico. Pois é, né, mas por que isso aí demora tanto, tanto, tanto para resfriar? A resposta disso daí chama-se condutividade térmica. Porque simplesmente a condutividade térmica de uma rocha depende do tipo de rocha, né, ou seja, magmática, sedimentar, metamórfica. Lembra lá das aulas do ensino médio? Então, desses tipos, né, e também dos tipos de minerais que formam as rochas, ou seja, de forma, cristais que constituem essa rocha, que constituem essa estrutura da rocha. Ou seja, como essa rocha está, né, como ela se forma, qual tipo, né, de rocha, tipo de minerais, a forma que ela se aglutina e até mesmo a forma dos minerais. Então, isso daí, né, a perda de calor depende da condutividade térmica nas rochas. No interior da cratera, o processo dominante é por condução térmica. Aquele processo, né, que ocorre, né, por contato entre as moléculas, então, vai transferindo justamente, né, no caso pela vibração, uma transfere para a outra e vai transferindo esse calor. Porque, justamente, o calor, né, ele é a energia que transita entre corpos com temperaturas diferentes. E a temperatura é o grau de agitação das moléculas, ou seja, a variação de energia interna. Lembra lá da termodinâmica? Então, exatamente, quanto mais agitado está uma molécula, maior é a sua temperatura e maior a energia que ela possui. Consequentemente, maior calor que ela pode liberar ou trocar. Então, agora, quanto quando a lava ela se solidifica na superfície, isso altera a forma com que troca calor com a atmosfera. Então, vejamos o seguinte, que antes a lava estava escorrendo e a gente via, né, aquela clássica coisa amarela, vermelhona e tal, né, e emitindo muito calor. Só que, a partir do que ela se solidifica na superfície, você altera como a rocha troca calor. Você acaba, a própria rocha acaba formando um isolante térmico. Então, esse isolamento térmico, por cima daquela lava, pode fazer o que? Dificulta a perda por emissão radioativa, concentrando o calor na rocha. Isso daí explica, muitas das vezes, que explica, explica, né, no caso, que por cima você vê que está tudo solidificado, está tudo, né, aquela rocha escura. E aquela rocha continua avançando, a lava continua escorrendo, porque ela forma um rio por baixo daquela crosta. Porque na crosta está solidificado, mas embaixo ainda está fluido, por causa justamente dessa dificuldade de troca de calor. E nessa cratera aí que vocês estão vendo, além de tudo isso que eu expliquei, existe pouca troca gasosa com a atmosfera, né, ou seja, esses gases ainda dificultam a perda de calor. Lembrando que a condutividade térmica, né, dos gases é menor, né, ou seja, é pior do que num líquido, que é pior do que num sólido. Fazendo com que esse calor se consente, tornando ainda assim a temperatura alta por um longo, longo tempo. E isso não quer dizer em nada que esse vulcão esteja acordando. Até porque isso aqui que nós estamos vendo, tá, não quer dizer que tenha qualquer sinal, qualquer restício de uma nova erupção. Até porque os sismógrafos lá estão bem quietinhos, também tranquilos. Essa imagem lá do pessoal do Ivolcan, né, que tá aí a imagem no vídeo mostrando, né, que foram eles que fizeram o Instituto Vulcanológico das Canárias. São as pessoas mais qualificadas no mundo pra falar sobre esse vulcão. E desde o princípio, né, junto com o que eu conversava com eles, quando eu mandei uns e-mails, eu fui respondido por eles. Estava junto com eles lá prestando atenção no vulcão e transmitindo, né, falando que o tipo de vulcão, justamente, não ia causar tsunami, não ia causar nada. Era um tipo de vulcão estramboliano, né, com alta efusividade, tal. Foi tudo isso que aconteceu exatamente do jeito que eu falei. E os cientistas que estavam lá, que eram os maiores especialistas no mundo nesse vulcão, não estavam preocupados com possíveis chances de tsunami. Tanto é que eles, em momento nenhum, abandonaram a ilha. Tá certo? Então, gostou desse vídeo? Clica aqui, ó, no like e se inscreva no canal. E se você conhece algum desses pilantras aí que falaram que ia ter tsunami, Ah, vai ter tsunami no Brasil, no Nordeste, ondas de 20 metros, 40 metros, 600 metros e tal. Se você conhece alguém que falou isso, vai lá no canal dele e fala assim, ó, e aí? Vai pedir desculpa, não? Cadê a tsunami? Forte abraço, até a próxima. 2 A